Olha o Emerson, entrou, virou o goleiro, vai marcar, atirou, entrou! Fluminense! Fluminense! Do Fluminense! Ei, ei, Emerson! O Sheik estreando, recebendo uma bola vadia na frente do goleiro Jefferson. Fred enfiou a bola pra ele, ele driblou o goleiro Jefferson e botou rasteirinho no fundo do barbante. Aos 16, 16 do segundo tempo agora. Fluminense! Fluminense, um, Emerson, o Sheik, camisa 10, Botafogo zero. Desce o Botafogo, tentou o primeiro drible, clareou, tentou o pique esquerdo na grande área, cruzou pelo Motapara, passou, falhou, entrou! Gol! Botafogo! Gol! Do Patagogo! Gol! 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 Rê, Rê, Renato e Edno! Edno, Edno, Edno! Edno deu o Cota Luz, batendo o goleiro Fernando Henrique! E Edno, roçou, não roçou na bola, Gilson Ricardo Pra mim, roçou, sacado Porque o Ronaldo Cajá jogou a bola aqui na área O Edno raspou nela de leve, garotinho Edno, caniza, número 10 Empatando o jogo, agora 31 do segundo tempo, 31 do segundo tempo O Atafuga empata, o Ataúm Fluminense, Fluminense 1